Ele contou, como ninguém, a história de Santa Catarina, a saga da Anitta Garibaldi, a epopeia do Contestado, ele descreveu a nossa formação étnica, as bandeiras do divino, o boi de mamão, essa coisa toda da colonização açoriana, falou dos alemães, dos italianos, dos poloneses, dos portugueses, enfim, o Vili, através das milhares de telas e esculturas, retratou e imortalizou a história do nosso Estado, por isso tem que ser celebrado e convidamos a todos para participarem da sessão solene da Assembleia no próximo dia 26, dia do centenário, no Centro de Convivências da Nossa União.